Oi pessoal, o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a nova casinha da Barbie que eu mesmo que fiz. Tem coisas que eu já tinha e outras fui eu que fiz. Então vamos lá? Vamos começar pela sala. Aqui tem um sofá que eu já tinha, tem o notebook da Barbie, né? Aqui tem um tapetinho, aqui é o rack, que era uma caixinha de perfume, só que eu esqueci de capar, então ficou assim. Aqui tem um controle remoto da televisão, que é essa. Aqui tem um troféu, um vasinho de flor e o celular da Barbie, que eu deixo aqui no canto. E é assim que é a sala. Bem, agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Aqui tem a geladeira, que fui eu mesmo que fiz e todas as comidinhas que estão dentro também fui eu, tá? Aqui é o fogão da Barbie, é original. Aqui em cima tem um liquidificador e um vasinho de flores. Aqui tem essa plateleira, que também fui eu que fiz. E tem dois copinhos, dois pratinhos e uma panelinha. E aqui eu pendurei esse ganchinho pra pendurar coisas. E como vocês estão vendo, não tem mesa. Aí, nesse espaço aqui, eu sirvo como mesa. Tem esse banquinho aqui, que eu sirvo, pra colocar a Barbie pra ela comer. E fica normal, gente. Igualzinho uma mesa mesmo, ó. Tá certinho a Barbie. E dá pra ela comer normal. Bem, agora eu vou mostrar pra vocês o quarto dela. Aqui tem a cama, que fui eu mesmo que fiz, né? Tem um ursinho pra decorar. Essas três estrelinhas. Aqui é o closet, ou o guarda-roupa, né? Que tem as roupinhas e vários sapatos, que está uma bagunça já. Aqui fica as bolsas. E aqui tem uma estante, que também fui eu que fiz. Que tem um caderninho e uma câmera, só que ainda falta colocar mais coisas. Mas é assim o quarto. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Aqui tem o vaso, o rolo de papel higiênico, o chuveiro, A pia e o espelho, que fica assim. Bem legal, né? Aí aqui do lado tem essa mesinha, que eu coloco as maquiagens dela. Uma paleta de maquiagem, batom, pincéis. E ficou bem legal. E aqui do outro lado, tem a lavanderia, né? Digamos assim. Ah, e aqui tem um tapetinho. Aqui tem a máquina de lavar, que dá pra você colocar coisa de verdade aqui dentro. Não sei se dá pra ver o que tá lá dentro, ó. Que eu peguei mais de perto pra vocês verem. Aí tem a roupinha lá dentro. Bem legal, né? Aí aqui tem uma vassoura. E um balde de produtos de limpeza. Que eu deixo aqui no canto. E aqui tem um pentinho. Que na verdade era pra estar aqui. E é assim a casinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal.